Arruma-se à Cristia que eu vou pra lá Há uma morena diz que me quer bem Arruma-se à Cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Arruma-se à Cristia que eu vou pra lá Há uma morena diz que me quer bem Arruma-se à Cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Quando eu chegar no seu confessionário Vai ver que os meus pecados vão ser só com ela Essa morena linda diz que quer ser minha E padre, confesso, eu quero ser dela Eu até já namoro à segunda-feira Já comi, até durmo lá em casa dela Arruma-se à cristia, padre, estou a ir Padre, eu não minto, vou casar com ela Arruma-se à cristia que eu vou para lá Há uma morena que diz que me quer bem Arruma-se à cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Padre, ela me falou que quer casar comigo Só para me ver feliz diz que eu mereço Que nas primeiras noites não venham visitas Para casa com nós dois virar do avesso Padre, eu lhe garanto no primeiro ano Vai ter na sacristia mais um batizado Arruma-se à cristia, padre, estou a ir Hoje eu só saio daí depois de casado Arruma-se à cristia que eu vou para lá Há uma morena diz que me quer bem Arruma-se à cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Arruma-se à cristia que eu vou para lá Há uma morena diz que me quer bem Arruma-se à cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Arruma-se à cristia que eu vou para lá Há uma morena diz que me quer bem Arruma-se a Cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Arruma-se a Cristia que eu vou para lá Há uma morena diz que me quer bem Arruma-se a Cristia que eu vou casar Com essa mulher que eu amo também Arruma-se a Cristia que eu amo também